Vamos falar de famosos? Vamos falar de Fly Slani? É bom. É, a Fly ontem viralizou e dividiu opiniões. Certo. Ela que é ex-BBB, cantora, deu um presente pra irmã dela, Falizia, irmã adolescente, tava aniversariando. O que que aconteceu? Ela deu um livro de presente. Um exemplar de 1984 de George Orwell, um dos maiores clássicos da literatura mundial. Certo. Só que dentro do livro, tinha um smartphone. A Fly fez um buraco dentro do livro, encaixou o celular lá dentro e conseguiu filmar tudo. A reação e tal foi bem interessante. Só que a internet se dividiu. Se por um lado o pessoal achou que ela foi super criativa, na hora de presente, a irmã que chorou muito, hein? Na hora que viu que era o smartphone. Por outro lado, o pessoal tava indignado porque ela destruiu o livro. Um clássico da literatura mundial. Aí a turma do a favor e contra se manifestou. Toda gente movimentou as redes sociais. Os a favor e os contra se debateram muito. Cortou o livro. Cortou. A gente torce pra que ela agora incentive a irmã a ler o livro pelo smartphone. Pois é, gente. Ótima ideia. Não é? Gostei. Aprovado. O pessoal gosta de uma confusão, né? Né? E a gente conta tudo. Mas fica aqui o incentivo pra que você leia. Leia mais. Né? Sempre. Sempre. Pode ser o livro físico, né? Aquele que a gente tá acostumado com as páginas, né? Sim. Mas também através dos dispositivos eletrônicos. Perfeito. Importante a ler. Tá na clube, tá bom demais.